Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje com o número 2. 2. Nós vamos precisar do lápis com a borracha para passar por cima dos pontinhos. Então, vamos começar? Eu vou fazer o meu A caneta para você conseguir ver. Você faz com o lápis de escrever, combinado? Então, vamos começar. Número 2. É só passar em cima dos pontinhos. Vira, desce e puxa. 2. De novo. Vira, desce e puxa. 2. Mais uma vez, por cima dos pontinhos. Vira, desce e puxa. 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 Excelente! Vocês estão fazendo o número 2. Parabéns! Vamos agora para a próxima linha. Por cima dos pontinhos. Não tem problema se sair um pouquinho, mas segue o movimento. Pronto, tá bom? Tentem fazer mais em cima do pontinho que você conseguir. Vamos fazer mais uma linha. Está ficando excelente essa sua atividade. Estou amando. Continue praticando que você vai ficar cada dia melhor. Pronto, já estamos quase terminando. Agora só falta a última linha. Belinha, a sua atividade está tão linda. Estou gostando de ver. Vamos fazer mais uma vez. Vira, desce e puxa. Vira, desce e puxa. Vira, desce e puxa. Até o final da linha. Vamos? Prontinho, ficou muito bonita essa nossa atividade. Vocês já aprenderam o número 1 e o número 2. Agora vamos fazer sozinhos. Vamos lá? Você consegue. Eu sei que você consegue. Faz do seu jeitinho, tá bom? Vamos lá. Vira, desce e puxa. 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 Só mais um. Vira, desce e puxa. Muito bem. Eu sabia que você ia conseguir. Aos pouquinhos, você vai melhorando cada vez mais. E vai começando a ficar muito rápido para fazer as atividades. Vamos usar o lápis de escrever. E colocar o nosso nome. A tia vai usar a caneta. Para você conseguir ver. Quem conseguir faz o sobrenome. Pede a ajuda do adulto e coloca a data de hoje. Hoje eu vou deixar para vocês muitos corações. Eu estou amando passar um tempinho com vocês. É muito bom ter amigos, não é verdade? Então, um beijo para todos vocês que são nossos amigos. Estão sempre conosco fazendo todas as atividades. Tchauzinho. Nós vamos voltar depois com o número 3. Não esqueçam de guardar todo o seu material. Tchau.